Conheça Levi Petros, o fundador e antigo líder da Igreja Filadélfia de Estocolmo na Suécia, pastor, compositor, pioneiro no pentecostalismo na Suécia e líder internacional do movimento pentecostal. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Música Como pastor, Petros fez com que sua membresia na Suécia se tornasse a maior do mundo pentecostal até cerca de 1975 e levou o seu movimento pentecostal a se tornar a maior igreja livre na Suécia, principalmente por sua capacidade de fazer a Igreja relacionar-se em todos os aspectos de sua vida. Sua visão holística da vida cristã e a moderação, dignidade e realismo de suas perspectivas de desenvolvimento espiritual renderam-lhe a atenção para ser ouvido por toda a Europa, América do Norte e Terceiro Mundo. Ele mostrou ao mundo pentecostal que o movimento não deveria ficar alienado da cultura nacional da qual ele faz parte. Ele foi considerado um pregador erudito e portador de alto grau de espiritualidade, afirmando sempre suas origens pentecostais e interessando-se de modo invulgar pela expansão do Evangelho. Música Petros, apesar de possuir algumas restrições a respeito da cooperação internacional, hospedou a Conferência Mundial Pentecostal de 1939, com 20 países representados e, por sua vez, foi atuante no relacionamento ecumênico entre as denominações pentecostais. Música Permaneceu como pastor da Igreja Filadélfia de Estocolmo até a sua jubilação em 1958 e atuou como líder do movimento pentecostal até a sua morte. A Igreja Filadélfia, na cidade de Estocolmo, de 29 membros em 1911, chegou a mais de 6 mil membros em 1958. Música Por ser pastor da principal igreja sueca responsável pelo envio e sustento de missionários nas Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wingren foi à Suécia convidá-lo para participar da primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, realizada na Assembleia de Deus de Natal, Rio Grande do Norte, em setembro de 1930. A reportagem do Mensageiro da Paz, de 1930, noticiou O pastor Levi Petros pregou com intérprete todas as noites. As mensagens foram simples, mas acompanhadas da graça do Espírito Santo. Durante os dias da convenção, entregaram-se a Jesus 29 pecadores e os crentes ficaram animados e alegres. Glória a Jesus! A participação do pastor Petros foi decisiva para o destino da liderança nacional das Assembleias de Deus. No mesmo Mensageiro da Paz anteriormente referido, ficou registrado. Todos os assuntos foram discutidos com a inteira liberdade, tanto pelos trabalhadores brasileiros como pelos missionários, fazendo-se ouvir sempre o pastor Levi Petros da Suécia. Toda a convenção correu maravilhosamente. Glória a Jesus! Aleluia! A principal questão debatida naquela convenção foi a transferência da responsabilidade da obra dos missionários suecos para os obreiros nacionais, dando-lhes oportunidade de assumir a administração das igrejas. Os missionários Gunnar Wingring, Otton Nelson, Joel Carson, Nel Július Nelson e Samuel Nistron e mais 16 pastores nacionais apresentaram e definiram a questão. Após a convenção, todos os templos e locais de reunião que pertenciam à missão sueca foram entregues às igrejas brasileiras. Tudo deveria ficar como acertado até 1º de julho de 1931. Petros visitou o Brasil pela segunda vez em 1951 na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil realizada na Assembleia de Deus de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sua última visita ao país se deu em 1967 durante a Conferência Mundial Pentecostal realizada no Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, trouxe sua palavra fluente e abalizada que animou muitos brasileiros. em 1973, ele recebeu a comenda sueca da Ordem de Vasa. Em 1974, participou pela última vez de uma convenção onde pregava todo ano. O tema da sua última pregação ali foi ganhar almas uma a uma. Levi Petros foi um homem que valorizou muito a família. Casado com Lídia, teve nove filhos. Ao falecer, já contava com netos e bisnetos. Segundo o testemunho de sua filha, Miriam Peterson, que o assistiu no hospital, quando o pastor Petros sentiu que os seus dias estavam contados, mandou chamar todos os seus familiares. Instantes antes de morrer, comentou, Qual a vantagem de ficar aqui deitado, esperando, quando a vida é eterna? Depois de descansar um pouco, abriu os olhos em seu leito e acenou com dificuldade como quem está dando a Deus e disse Adeus, vida terrena. Jesus está vindo me levar. Paz sobre a obra de Deus Paz sobre Israel Concluídas essas palavras, partiu para o lugar que costumava chamar de País da Vida O lendário pastor Levi Petros faleceu no dia 4 de setembro de 1974 aos 90 anos, em Estocolmo. O ato fúnebre ocorreu na igreja Filadélfia e seu corpo foi sepultado no cemitério de Solna. As maiores autoridades da Suécia enviaram condolências, inclusive o rei, que mandou um telegrama à família do ilustre homem de Deus expressando o seu pesar. O evangelista Billy Graham também enviou um telegrama dizendo Levi Petros era um grande pastor, doutor e evangelista que todo o mundo respeitava. O missionário Eurico Bergenstein representou as Assembleias de Deus do Brasil. Um certo irmão, que assistiu à cerimônia de sua despedida muito concorrida, ponderou Era como se toda a Suécia sentisse a sua morte. A Câmara A Câmara A Câmara O Amém. Amém. Amém.